salve salve galera seja bem vindo aqui mais uma live aqui no canal galera infelizmente hoje muitos imprevistos não consegui fazer a live tô postando esse vídeo aqui para mostrar pra vocês que a gente tá agarrado aí nas entregas é deu tudo errado hoje galera eu perdi a moto da chave da motul tive que vir na moto da autoescola e ainda por cima galera eu não consigo fazer live de jeito nenhum para você ver vai chamar longe aqui ó vou recusar vou abastecer aqui beleza 20 reais por favor abastecer aqui na galera um meter marcha felizmente deu tudo errado a nossa live hoje não tá conseguindo ficar ao vivo direto da câmara eu vou fazer aqui umas duas entregas e hoje tá focando ela tá da hora fiz 25 reais em duas corridas e mesmo de uma hora hoje que eu tava bombando que parar várias vezes a live tentando entrar cair tentando entrar cair não deu e aí vamos abastecer aqui já tá chamando não dinheiro obrigado viu valeu a galera chamou um corridão longe aqui menino lá no dourado tá sem moto eu recusei já chamou tá bombando lá aqui ó eu tô aqui ó perto da onde que vai ser entrega vou ter que buscar lá no dourado ó vamos meter marcha vamos embora aproveitar eu não gosto muito das corridas curtas longas né mas como eu vou voltar para onde que eu tava eu vou eu vou pegar tá lembrando que tá tendo promoção de três e cinquenta hoje hoje tá bom para rodar bombando deve ter promoção aí para cliente também porque não tá chamando uma atrás do outro eu cozei aqui duas me chamou de novo e vamos que vamos a galera já tava esquecendo de falar da moto né quem quiser alugar moto vou deixar aqui o link da moto tem muita gente me perguntando eu vou gravar vídeos aí durante semana respondendo algumas dúvidas e também para você ter desconto usa meu código insultou tiago você vai receber um desconto lá na hora de fazer o cadastro é na primeira semana já recebe desconto beleza então usa o código e instrutor tiago e vamos embora em meter marcha estamos aqui domingo todo domingo tem live galera hoje foi imprevisto aqui no aplicativo da câmera não tá conseguindo conectar no youtube não tô entendendo o que aconteceu eu vou mostrar aqui pra vocês no meu instagram quem não me segue no instagram galera vou mostrar lá vou fazer os meus stories aqui e postar lá precisa acompanhar é instrutor tiago lá no instagram beleza se você não acompanha vai lá dá uma força lá hoje não deu pra fazer tava contando pra vocês o que que aconteceu fui trabalhar hoje na roça tô bem cansado na hora que eu peguei a moto pra poder sair cadê a chave da moto da moto da moto eu não sei se eu deixei lá na moto da escola eu não sei se eu deixei lá na roça não sei o que aconteceu tive que vir aqui na moto da autoescola vamos embora vamos para cima fazer a entrega e vou postar esse vídeo daqui a pouco cheguei em casa já finaliza aqui e já posto o vídeo para vocês mostrar para vocês as entregas que eu fizer hoje e eu não vou ficar muito tempo eu vou aí eu mostro o valor quanto eu consegui fazer vou fazer o primeiro cinquentinho aqui rapidinho rapidinho mesmo eu comecei oito deixa eu ver quantas horas quinze para oito nove horas quinze para as nove eu já tinha feito vinte e cinco reais em uma hora vamo que vamo se você é novo aí no canal convido a você se inscrever no canal deixar o like aí pra fortalecer nós e bora que bora acompanhar todo domingo a gente tá agarrado hoje eu tô gostando viu galera peguei duas corridas longas desse mesmo esquema aqui ó buscar longe e deixar perto deixar perto do centro de contagem que é onde que eu gosto de ficar vou buscar longe vou voltar para lá aí isso ajuda também pela pela chamada que eu sei que ali no centro de contagem chama bem chama até mais do que no Eldorado Eldorado é o ponte ali o centro de hamburgueria e pizzaria tem muitas tem muitas muitos moradores tem muito prédio mas tem muita moto em compensação parece que aqui no centro de contagem tem muito pedido e tem poucas motos aí a demanda é boa e sempre que eu tô num lugar não tá chamando eu venho pra cá chega aqui chama por isso que eu gosto de rodar ali no centro de contagem eu moro ali também perto então é eu fico mais ali que a região eu gosto de ir pra outra cidade não por exemplo Betinha do lado Belo Horizonte também tá pertinho eu tô mais perto de Betinha do que Belo Horizonte aí eu não gosto de rodar eu gosto de ficar só em contagem então pra mim é melhor ficar no centro de contagem e aí você vê o cara doido velho tá faixa dele lá você viu como é que ele entrou ali você tá doido só o outro tem quatro faixas aqui ó o cara muda de faixa da primeira para terceira bora que bora aí galera eu tô chegando aqui para fazer a coleta ó dois palitas corrida que é boa acho que é 12 ou 15 reais hoje tava o canal de ganhar dinheiro só que eu não vou conseguir fazer fazer muito tempo não que eu vou finalizar esse vídeo essa corrida vou finalizar o vídeo mostrar pra vocês os ganhos e vou ter que postar o vídeo ainda se não a galera vai ficar esperando a live não tem eu vou passar esse vídeo então não vai dar pra ficar até tarde deixa eu ver se eu cheguei ai cadê filé mil e doze acho que é sei lá ali ó ali ó ali mesmo ali galera ó uma vista pronta ali ó hoje aqui ó chico aqui ó aqui ó E aí galera, acabei de pegar o pedido Vambora É marcha Demorou um pouquinho, mas Aqui, tamanho Vambora Galera, já se inscreve no canal Se você é novo aqui no canal Dá uma fortalecida aí, deixando o like também E Vambora Colocar o endereço aqui Espero que domingo eu já esteja corrigido Esse problema Pra nós voltar na atividade Ih, a moto não quer ligar não A bateria tá indo Beleléu Quase que ela não ligou Tá fraca a bateria, que eu tô rodando um pouco Nessa moto, rodando mais na outra Vambora 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 Olha galera, cheguei aqui, mas Tô achando num 1465 Será que é nesse prédio aqui? E o 1465 É assim que mesmo Beleza? É iFood Apatamento 204, bloco 13 Isso É mais lá né galera Finalizar aqui essa entrega Vou finalizar o vídeo pra não ficar muito grande Domingo que vem a gente tá agarrado aí Se Deus quiser Ao vivo né Desligar aqui que tá comendo a minha bateria Essa luzinha aqui Preciso do código Qual que é o código? Oi Tá desligando galera Não sei se a bateria que acabou A câmera tá desligando Não tá dando pra mim gravar direito Tá dando igual uma zebra aqui nessa câmera Não deu pra entrar ao vivo Agora tô desligando aqui Se bem que a carga tá bem baixa Mas não sei se é isso não viu Obrigadão Vou finalizar o vídeo Antes que caia de novo Aqui desliga de novo Três corridinhas R$45 Quem fica